E aí, salve, salve, galera! Eu sou a Rafa e hoje tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês todas as novidades do evento Maluquice Medonha, o novo evento do Halloween do Clash of Clans de 2024. Então se tu já chegou aqui nesse canal através desse vídeo, mas ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve aí e compartilhe com a galera que gosta do Clash of Clans. Mas antes, antes de começar a falar aqui sobre o Maluquice Medonha, eu já quero te dar uma notícia, mano. Cês tão vendo que eu tô aqui no aplicativo de desenvolvedor e eu tô aqui no centro de Vila 4. Atualmente é aqui no CV4 que é liberado a base do construtor, né? É aqui que já aparece o barquinho aí pra você ter acesso à base do construtor. A Supercell, ela vai fazer alguns testes no jogo a partir de hoje. O momento que você tá assistindo esse vídeo provavelmente já tá liberado. A partir de agora, 10% dos jogadores que chegarem aqui no centro de Vila 4 não receberão mais esse barquinho aqui na vila. Ele vai ser transferido lá pro centro de Vila 6. Isso porque a Supercell quer testar o quanto que afeta e se afeta a progressão do jogador na vila principal, alterando aqui a forma de liberar a base do construtor. Na verdade, não a forma, mas o nível do centro de Vila, né? Eles querem colocar pra ser liberado apenas do centro de Vila 6. Eu tô aqui no centro de Vila 6 porque esse evento ele vai ficar liberado a partir do centro de Vila 6 até o centro de Vila 16. Importante também eu já te informar as datas, né? O evento começa no dia 11 do 10 e ele vai terminar no dia 1º de novembro. Dia 1º do 11, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. E você pode fazer aí de acordo com o seu fuso horário. Lembrando que o evento termina no dia 1º, mas a loja do evento vai funcionar até o dia 3 do 11. Então você tem mais dias pra pegar essas recompensas aqui com as suas medalhas medonhas. E calma que eu vou te mostrar todos os detalhes aqui da loja, mas primeiro eu vou te mostrar como que vai funcionar esse evento aqui. Bora lá que ele já tá aparecendo aqui na tela. Evento de hoje, Maluquice Medonha, vai ter bilhete do evento. Inclusive o bilhete do evento já tá disponível na loja da Supercell. E você pode comprar lá utilizando o código RafaCLC. E se você quiser comprar dentro do jogo, ele só vai ficar disponível a partir do dia 11, tá? Quando ficar disponível também o evento aqui dentro do jogo. Vamos abrir aqui o evento. E vocês tão vendo mais uma paradinha, né? Que apareceu aqui, esqueci até de falar. Que nesse evento aqui nós temos o aprendiz de construtor no lugar do construtor. Ele tá no estilo aqui, meio dark. Vamos dar uma olhadinha aqui no evento. Vocês já tão vendo aqui de cara que tem o quê? O portal do nosso evento, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo também. Aqui nós estamos vendo o percurso do nosso evento. Parte de cima, parte paga, parte de baixo, parte gratuita. E vocês já tão vendo também que aqui de cara já temos o nosso famoso Lavalum. Que é a tropa que todo mundo tava esperando, né? Lavalum aqui com todos os níveis que vocês já sabem. É a mesma coisa do evento do ano passado. Não teve nada de diferença. Aqui mais na frente nós temos 30% de aceleração. Isso aqui soma com o bilhete dourado, caso você tiver. Fica com 50% mais acelerado o treino aí, se tiver o bilhete dourado. Se não tiver o bilhete dourado, fica com os 30% aqui, que é de graça. E aqui mais na frente nós temos o servo de gelo, que basicamente congela as defesas. Praticamente o que faz os floquinhos do cão de gelo quando são explodidos. E ele tem o alvo preferencial, que também são as defesas. Aqui tem todas as informações desse servinho. E eu já testei ele, e é muito apelão. É uma das tropas que vocês vão gostar de utilizar. Outra tropinha que nós vamos ter nesse evento é o Bárbaro Arqueiro. Todo mundo já conhece, já veio no ano passado. Ele tem habilidade passiva de ficar invisível, como a arqueirinha lá da base do construtor. Então aqui ó, uma mistura de Bárbaro com Arqueira, chegando aí no Clash of Clans. Mais na frente nós temos o Golem Sombrio. Todo mundo já utilizou o Golem Sombrio no ano passado. Quem chegou esse ano vai gostar, porque é uma tropa muito insana. E você vai poder utilizar durante os 20 dias aí do evento. Essa tropa aqui é muito top. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui o Mago dos Porcos. Que também veio no ano passado. E é uma tropa bem interessante, todo mundo vai gostar de utilizar. Porque ele já destrói aí as defesas com uma certa facilidade. Tem bastante dano e é bastante rápido. Essas são as 5 tropas que teremos nesse evento. Quais são os itens que nós teremos de graça aqui no evento? Bom, quando a gente terminar o evento, vamos ter de graça aqui a cabeça da Hydra. Que você consegue pegar no final aqui do bilhete. O final aqui do passe do evento tem a cabeça aqui embaixo, tá? A cabeça da Hydra aqui embaixo, ela é gratuita. Gratuito também nós temos a vantagem de 30% de desconto. 3.100 medalhas do evento. 5.000 minérios azuis. 3.400 minérios brilhantes. As tropas todas do evento. E na parte paga, nós temos 5.500 medalhas do evento. 600 minérios brilhantes. E 80 minérios estelares. Pontos totais que nós vamos conseguir aqui no evento são iguais os eventos anteriores. 3.100 gratuitamente com mais 5.500 pagos. Se você completar aqui mais alguns pontos, você vai ter mais 650 medalhas aqui gratuitas. Então, somando aqui as medalhas gratuitas do evento, são 3.100 mais 650 medalhas do bônus das medalhas, tá? Somando essas duas aqui, você terá 3.750. Provavelmente a especial vai liberar mais um link com 150 medalhas. Se liberar, eu vou colocar o link aqui no primeiro comentário fixado, na aba comunidade e também lá no meu Instagram. Se liberar esse link, serão 3.750 aqui do evento, mais 150 do link, totalizando 3.900 medalhas de graça. E se você comprar o bilhete do evento, vai ter mais 5.500 medalhas, totalizando 9.900 medalhas do evento. E o que você pode comprar com essas medalhas? As ofertas que estão no comerciante. Calma que eu vou colocar umas medalhas aqui pra gente fazer essa aquisição. Prontinho, agora eu já tô com as medalhas totais aqui do evento, tanto do bilhete quanto as medalhas gratuitas, 9.400 medalhas. E vocês estão vendo uma coisinha aqui, né? Se você for um jogador 100% fit to play e não comprar nada aqui do evento, pegar apenas as medalhas gratuitas, você vai ter que escolher. Ou pega o equipamento aqui do grande guardião, boneco de lava-lum. Ou pega uma decoração, o caldeirão aqui borbulhante. Lembrando que já vai vir uma decoração de graça no evento. Boneco de lava-lum, o novo equipamento aqui do grande guardião, equipamento épico e a sua habilidade ela é ativa. E o que é que ele faz? Invoca lava-lum aqui para atacar a base. Como se fosse as arqueiras da rainha arqueira e o boneco de corredores da campanha real e o boneco de bárbaros lá do nosso reizão. Então agora nós temos aqui o boneco de lava-lum do grande guardião. Tô colocando aí na tela pra vocês as estatísticas do grande guardião com todos os dados. Mas lógico que eu vou trazer um vídeo aqui fazendo os testes e mostrando pra vocês se compensa ou não compensa upar esse equipamento. Porque eu já vou te falar que compensa você pegar porque é um equipamento épico. E é muito melhor você pegar aqui no evento de forma gratuita do que depois você ter que gastar 1.500 gemas pra pegar no futuro. Temos aqui a nossa decoração, o caldeirão borbulhante que eu já vou comprar e já vou colocar na vila pra mostrar pra vocês. Temos também aqui minérios estelares, brilhantes, minérios azuis, runa de elixir que eu acho que não compensa. É muito cara a runa praticamente ao mesmo preço aqui do equipamento épico. Então não compensa pegar a runa aqui, nenhuma das duas runas. Livro também não compensa. Por que que os livros não compensam? A não ser que você tenha aí muita pressa de evoluir a sua vila porque tá chegando a atualização e vai ter redução aí de tempo com certeza pra alguns centros de vila. Então nesse momento guarde os seus itens mágicos pra você utilizar nessa atualização que tá chegando. Livro de luta atualmente no Clash of Clans não compensa gastar esse tanto de medalhas aqui porque tem a porção de pesquisa do laboratório que equivale praticamente a esse livro de luta aqui dependendo das tropas que você tá upando. Livro dos heróis aqui também não compensa. 1.030 aqui de livro dos heróis. 500 gemas você consegue comprar o livro dos heróis. Pá aqui também tá muito cara. Dessa vez eles colocaram só 4 pás aqui né pra você comprar. Cada pá custando 1.030 medalhas do evento. Poção do construtor colocaram 6 poções o máximo que você pode pegar. Aqui temos anel de muro. Meu Deus do céu mano. Anel de muro não compensa de jeito nenhum. Só de graça. Poção do poder também não compensa porque vem com medalhas de rádio. Poção de pesquisa vem com medalhas de rádio. Só voltando aqui o anel de muro porque eu sei que alguém vai falar. Ah mas na base do construtor compensa. Sim mano. Mas a base do construtor não tem atualização nela por enquanto. Então você vai gastar um item aqui que é difícil de você conseguir que são as medalhas do evento pegando anel de muro. Então eu acho que não compensa. Poção do animal também não compensa. Geralmente vem na loja por gemas. E também vem na loja do comerciante com medalhas de rádio. Poção de estrelas do construtor também não compensa. Poção de recurso pra mim também é inútil. Poção aqui da torre do relógio se você tiver o pano pra liberar o Bob. Poção de treino não compensa porque vem com medalhas de rádio. Sem medalhas de rádio. Medalhas de rádio você ganha todo final de semana. E temos aqui telhado da casa do clã. Mano eu vou comprar esse telhado aqui da casa do clã. E vou comprar essa decoração aqui da casa do clã. Só pra eu mostrar pra vocês como que fica isso aqui na vila. Porque eu também acho que não compensa. Pra falar bem sinceramente. Eu sei que muita gente vai falar. A Rafa só reclama. Mas tá de cair o colo de bunda com essas coisas que estão vindo aqui na loja desse evento. Realmente eu achei que a Supercell vacilou. Poderia ter colocado a skin da campeã real aqui. Que eu acho que ia ficar muito interessante. E cobrar esse valor de R$ 27,90 pelo bilhete. Que seria muito mais justo. Estou reclamando mesmo porque eu gasto dinheiro aqui no jogo. Eu sempre quero que venham coisas que sejam interessantes também para mim como jogadora. Então vamos lá. Vamos colocar aqui as nossas decorações. Começando com o nosso caldeirão. Não são dois caldeirões. É apenas um caldeirão. E ele faz aqui ó. Um efeito especial. Mano. Que que é isso velho? Ele tem um efeitozinho especial aqui. Vomitando esse caldeirão hein. Te contar. Ele tem um efeito especial de animação bem interessante ó. Clicando aqui no caldeirão. Ó. Vocês viram? Caiu ali uma coroa. Coroa lá do Clash Royale. Vamos clicar aqui no caldeirão de novo? Uma caveira mano. Caveira. Chegando aqui. Cabecinha do Larry. De novo. Caiu uns olhos ali. Um olho. Já foi ali para dentro da mistura do caldeirão. Agora um frango do rei Day. Mano. Um franguinho do rei Day aqui dentro do nosso caldeirão. Uma coroa novamente. Uns olhos. E ele faz aqui ó. Uma animação de estar enjoado. Mais uns olhos aqui. Um moceguinho. Mocego aqui na nossa mistura do caldeirão. E não poderia faltar né. Uma banana. Uma banana aqui na nossa decoração. Mas eu já vou deixar também outra reclamação. Porque hoje eu estou reclamadeira. Essas decorações elas são animadas. São bem interessantes. Não apenas essa daqui. Mas a maioria das decorações que estão chegando no jogo. Porém elas são animadas para mim. Que sou dona da vila. Se outra pessoa for visitar a minha vila. E clicar na decoração. Simplesmente não vai aparecer esse efeito aqui. Então eu vou deixar aqui nesse vídeo uma reclamação. Já levei para os desenvolvedores. Eu acho que essas animações. Elas teriam que funcionar para quem vai visitar a vila. Até porque quando você compra uma paradinha dessa daqui. Você quer que as outras pessoas vejam que ela é interessante. Você já sabe que ela é. Até porque você comprou a paradinha. Então fica essa dica aí para a galera da Supercell. Calma que ainda tem mais uma decoração aqui para a gente colocar. Vamos ver se ela também tem alguma animação. Cabeça de Hydra, mano. Vou colocar ela bem aqui do lado. É. Ué, 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 ué. Não tem nada. É só isso aqui. Bom, essas aqui são as decorações do Halloween. E calma que eu vou te mostrar como que você vai ganhar esse elixir azedo, né. Para poder ganhar essas recompensas aqui. Como no evento anterior. É atacando a base do oponente. Mas calma que nem tropas eu fiz aqui, mano. Vamos colocar aqui. Já achei uma vila aqui. E essa daqui vai ser a primeira. Bom, como que nós vamos ganhar essa paradinha do elixir azedo? Atacando a base do oponente. E vai aparecer esse recurso aqui em cima que é o elixir azedo. Vai ser só aqui nos coletores, Rafa? Não. Assim como nos eventos anteriores. Vai ser em construções variadas, tá. Construções variadas. Aí vão aparecer um recurso para você pegar. E tem mais uma paradinha aqui. Dessa vez a Supercell já liberou agora para a gente a progressão do evento. Aqui atacando a base do seu oponente. A cada ataque que você fizer. Nos três primeiros dias de evento. Você vai conquistar no máximo 300 pontos. Aqui vocês estão vendo que já tem um pouquinho mais de 300 pontos. Porque tinha 150 em cada um. Então eu acho que a Supercell colocou aí começando de 450, tá. Mas na informação que eu recebi aqui da própria Supercell. Tá começando por 300. Mas vão aí levando em consideração que tá aparecendo na imagem os 450. A progressão é a cada três dias. Então de três em três dias vai subir essa progressão. Os primeiros dias em torno de 300 a 450. Depois vai aumentar para 600. Depois para 750. Depois para 900. Depois 1.100. E a última progressão nos últimos dias do evento vai ser 1.450. A cada ataque é o máximo que você vai conseguir. Lembrando que lá na Liga Lendária o bônus tem 15% a mais, tá. Então se começou com 450, na Liga Lendária tem 15% a mais. 600, a Liga Lendária tem 15% a mais. Além dessa forma aqui ativa. Vocês sabem que tem a forma passiva de progressão. Que é recolhendo aqui o recurso que tá disponível na cabeça aqui da Hydra, tá. E aqui você vai ter 13% de progressão ociosa. Todos os dias você vai conseguir coletar 100 de elixir azedo. Esse é o nosso evento aqui do Halloween. Como eu já falei, esperava um pouco mais desse evento. Mas é um evento bem interessante que a Supercell trouxe aí. Para mostrar esse novo equipamento do Grande Guardião. Que é o equipamento aqui boneco de Lava Luma. E lógico, como eu falei para vocês. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal específico. Mostrando aqui os testes que eu fiz com o equipamento do Grande Guardião. E você pensou que eu tinha esquecido as decorações da capital do clã, né. Pensou certo. Eu esqueci mesmo. Mas voltei aqui no vídeo só para mostrar essas decorações aqui para vocês. Vou vir aqui em personalizar. E vou descer aqui as paradinhas para mostrar essa nova decoração do Halloween. O telhado da capital do clã. E tem uma paradinha aqui que é o chão, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui do lado. É a decoração. A decoração da capital do clã. Que também deve estar aqui na parte de baixo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é essa decoraçãozinha bem aqui da abóbora. Abóbora ali do lado. Ficou bem interessante. Então essas aqui são as decorações da capital do clã. Vou colocar aqui e aplicar. E vamos dar uma olhadinha na nossa casa. Que ficou bem interessante. Está aí as decorações da capital do clã. E da vila principal. Esse é o meu vídeo de hoje. Mostrando para vocês aí o evento do Halloween. Espero que você tenha gostado. Se gostou já deixa o likezão. Se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Estou indo nessa. Falou. Valeu. É nóis. Fui tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.